Bom pessoal, quando a gente fala em objetos, em coisas, em substantivos, em coisas da vida, a gente quer quantificá-los de alguma forma, quer dizer que tem muito de alguma coisa ou pouco de alguma coisa. Em um vídeo anterior a gente fez uma divisão inicial que são substantivos contáveis e incontáveis. Normalmente a gente fica enchendo o saco, assiste esse vídeo, assiste esse vídeo, nesse caso a gente tá sendo sério, esse caso é pra valer. Então assiste esse vídeo antes, porque ele realmente faz sentido, ele é a primeira parte pra você entender bem esse assunto. Link, link, link aqui. Muito bem. Mas falando hoje na questão de quando existe pouco de álcool, então eu tenho duas palavras no inglês que vão ser utilizadas de acordo com cada situação. Então eu tenho o feel e eu tenho o little. Como é que eu utilizo cada um deles? Pois é, os dois indicam uma pouca quantidade de alguma coisa. Só que o feel vai ser usado pra substantivos contáveis. Seria algo como o nosso poucos ou poucas. Tenho poucos dólares, tenho poucas camisetas, tenho poucas oportunidades, certo? Então eu vou falar, I have few opportunities. I have few dollars. I have few t-shirts. Então quer dizer, são poucos, são insuficientes. É pouco, não serve. E eu vou viajar uma semana e só tenho três camisetas. Então eu vou ter que lavar no chuveiro do hotel. I have few t-shirts. Quer dizer, é pouco, é insuficiente. Se eu uso o little, é a mesma coisa, é o mesmo significado, só que ele é usado pras coisas incontáveis. Seria o pouco ou pouca. Então, por exemplo, eu tenho pouco tempo. Quer dizer, não vai dar pra eu conversar com você hoje porque eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco dinheiro, não vai dar pra eu te emprestar aquele dinheirinho que você me pediu. I have little money. Então, tanto o little quanto o few indicam pouco insuficiente. Não dá, não vai servir pro que eu preciso. Só que o little pros incontáveis e o few pros contáveis. E agora o pulo do gato. Mas aí, vai que o que eu tenho é pouco, mas é o suficiente. As vezes, por exemplo, alguém te pede um dinheiro emprestado, você não quer falar que você tem um monte, que sua poupança tem dinheiro pra você emprestar pra família toda. Mas você fala, bom, eu tenho um pouquinho, tenho um dinheiro que é pouco, mas é suficiente pra emprestar. Como é que eu falo isso no inglês? É só eu pegar tanto o few quanto o little, mas eu coloco o artigo A na frente. Então, se eu falo, I have a little time, quer dizer, eu tenho um pouquinho de tempo. Não é muito, mas é suficiente pra te dar a atenção que você tá pedindo. Ou, I have a little money. Não é muito dinheiro, mas é suficiente pra te emprestar se você precisar. Certo? Ah, você briga sempre com seus amigos? No. I have a little patience. Quer dizer, não é muita paciência, mas é o suficiente pra relevar algumas coisas e pra viver numa boa. E o few, mesma coisa, a... I have a few friends. I have a few friends, eu tô feliz. Não são muitos, mas são suficientes pra me deixar feliz. Diferente do I have few friends. Tenho poucos amigos, não são suficientes, não são bons, enfim. Então, I have few friends, sad, triste. I have a few friends, I'm happy. Quer dizer, não sou a pessoa com o maior número de amigos do mundo, mas os que eu tenho são suficientes. Antes, I have, o exemplo das camisetas. Ah, eu vou viajar uma semana, eu tenho seis camisetas. Ok, I have a few t-shirts. Quer dizer, vai dar ali na lata, mas eu tenho suficiente. É pouco, mas é suficiente. Então, few, little, pouco ou poucas. A few, a little, pouco ou poucas, mas suficiente. E dependendo se é contável ou incontável, você escolhe o few ou little. Mas a questão da presença do A antes, pra dizer que é suficiente, apesar de pouco, é universal pra todos. Perfeito.